Vê se as suas estão online. Oi, galerinha! Nós estamos super curiosos para conhecer seus novos laptops. É pra já! Com esses daqui você pode brincar e aprender em português, espanhol e inglês. O X3 vem com as minhas músicas. E com o trilingue você pode tocar as minhas e as suas músicas. O Flex é a novidade do momento. Você pode brincar até de longe e não precisa de fios. E pros bem baixinhos tem o meu primeiro laptop. Divirta-se e aprenda com os meus super laptops. O X3 vem com as minhas músicas.